Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Trazendo aqui mais um vídeo do Bolão PRN pra você deixar o seu placar aí e concorrer a uma camisa oficial do Vitória ao final do término do Campeonato Brasileiro da Série B. Já era pra apresentar neste vídeo, pessoal, a classificação, tá? Atualizada do Bolão. Porém, como no último jogo deu empate, ninguém acertou o placar da última rodada, eu preferi esperar este jogo aqui contra o Mirassol pra que a gente pudesse atualizar o Bolão, tá bom? A gente vai atualizar. Aproveito e peço, algumas pessoas disseram que na última atualização tinha alguns placares que não foram considerados. Então, essas pessoas, eu peço que me mandem novamente a mensagem pelo WhatsApp pra poder conferir direitinho quais foram as rodadas que vocês informaram que não foram computados os placares que vocês acertaram. Então, jogue aí no meu WhatsApp do Panorama Rubro Negro, tá aí na descrição do vídeo. E a gente vai poder fazer essa atualização no próximo jogo. Com certeza, já vai ter atualizada a tabela de classificação do Bolão do Panorama Rubro Negro. Lembrando, uma camisa oficial para o maior acertador e uma camisa oficial para a maior acertadora. Ou seja, tem o Bolão masculino e o feminino. E o feminino também tá muito disputado, tá bom? Então, coloque aí o seu comentário. Lembrando, gente, coloque comentário até o início da partida. A partida começou, já não vale mais, viu? Já não vale mais. Não coloque comentário depois que a partida começou e nem edite. Caso você se arrependa de ter colocado o seu placar, delete, exclua e coloque outro, tá? Isso antes do jogo começar, é claro. Porque quando você edita, você perde ali, não vale mais o seu comentário. Então, não edite, delete e coloque outro comentário. Se for até o horário do início da partida, ainda tá valendo, beleza? Então, coloque os nomes dos dois times, tá? Vitória 3, Mirasol 0. Vitória 4, Mirasol 0. Vitória 1, Mirasol 0. Coloque o seu placar e concorra a essa camisa oficial do Vitória. E mais, viu? Tem uma novidade aí, nesse bolão especificamente. O torcedor que acertar, tá? Que acertar a... Quem vai fazer o primeiro gol do Vitória? O primeiro que acertar, na verdade, é o primeiro que aparecer lá na minha lista aqui, tá? É bom deixar claro aqui que a relação, né? Que aparece aqui pra mim é diferente da que aparece pra vocês aí. Às vezes aparece pra você que comentou, que você comentou antes, né? E pra mim aqui aparece diferente. Então, vale o que tá aqui na minha tela, tá bom? Então, o primeiro que comentar e acertar o placar correto e o autor do primeiro gol do Vitória vai ganhar hoje, né? Hoje, depois do jogo, vai ganhar um pack de cerveja. Heineken, Spaten, qual é a outra cerveja? Bricks, né? São quatro marcas, tá? De cerveja que você vai ganhar um pack com seis unidades, beleza? Então, coloque aí quem vai fazer o primeiro gol e o seu placar para este jogo desta noite de sexta-feira no Barradão. Vitória e Mirassol, rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente precisa vencer essa partida pra que a gente possa se distanciar um pouco mais, ampliar a vantagem do segundo colocado e também do quinto colocado. Vitória que caminha passos largos para o acesso e ao título de Campeão Brasileiro da Série B. Com os pés no chão, não tem nada a ganho, faltam 13 rodadas ainda, mas a cada Vitória, se o Vitória ganhar todas as partidas em casa, é Campeão Brasileiro, gente. Isso aí, se o Vitória ganhar as sete partidas que tem a fazer dentro de casa, o Vitória vai ser Campeão Brasileiro da Série B. Então, vamos que vamos, todo o apoio. Mais de 23 mil já tinham sido computados, 23 mil ingressos, 23 mil torcedores já garantidos na noite de ontem. Hoje, com certeza, essa casa vai estar completamente lotada pra empurrar essa Vitória pra cima do Mirassol e conquistar mais três pontos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E ó, rumo à Série A no ano que vem, pra que a gente volte ao protagonismo do futebol no cenário nacional, pra que a gente volte à hegemonia no cenário regional, tanto no estadual quanto no Nordeste. Então, a gente depende de nós, nós mesmos, nossos torcedores. Então, se o torcedor tiver colado com o time, a gente não vai perder essa pra ninguém. É ó, rumo à Série A e ninguém segura o Colossal. Valeu, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, um beijo no coração. Daqui a pouquinho a gente se vê lá no Barradão. Fui!